O choro, o samba, o samba-canção, a fossa, o baião, a era do rádio, a bossa nova, o tropicalismo, os festivais e a afirmação das identidades musicais regionais. É a história da MPB, o assunto de hoje em Cidade de Leitores. Tabuleiro da Baiana, os Quindins de Ayá e Baixa do Sapateiro são apenas três das centenas de composições de autoria de Ari Barroso, inventor do samba-exaltação, gênero inaugurado com Aquarela do Brasil. Radialista famoso, sua história é contada no musical Ari Barroso, do princípio ao fim, com roteiro e direção de Diogo Vilela. O ator, que também vive o personagem no palco, é entrevistado no programa de hoje, que tem a história da música popular brasileira como tema principal. E quem conhece essa história como ninguém é Ricardo Cravo Albim, fundador do Museu da Imagem e do Som. Ele tem dedicado a vida a pesquisar e divulgar a MPB por meio de seu instituto, em mais de 2.500 programas de rádio e em vários livros publicados. Entre eles, MPB é a história de um século, que nós vamos discutir agora com Ricardo Cravo Albim, o nosso convidado de hoje. Ricardo Cravo Albim, que satisfação ter você aqui no programa. Sou tão fã dessa marca Cravo Albim, há tanto tempo já. E vamos falar desse MPB, a história de um século, desse livraço, que quando foi lançado na primeira edição, em 1998, 1998... Foi em 1998, é. O livro se esgotou em três meses? Esgotou em três meses. Uma edição de 3 mil exemplares e que era uma coleção sobre a história visual do país. Por quê? Porque a coleção, especialmente esse livro, abriga uma história geral da música popular brasileira, o nosso tema, acompanhada, essa história, por um outro, e eu decupei em décadas, a história da fotografia em legenda da música popular brasileira. Então, as pessoas conhecem pela história e pela fotografia. Ricardo, e quando se forjou o verdadeiro caráter musical da MPB, que resistiu a tantas influências externas? Essa formação da música popular brasileira aparece de uma maneira muito clara e muito especial quando surgem os primeiros grandes vultos reconhecidos hoje. É claro que houve outros vultos citados aí no livro, como Xisto Bahia, como Anacleto Medeiros, como todos os demais, mas os vultos fundamentais são aqueles que aparecem com força e se mantêm até hoje. Agora nós estamos celebrando o centenário de Ernesto Nazaré. Chiquinha Gonzaga foi um vulto consolidador e Pichinguinha, sobretudo, duas décadas depois, nos anos 20, a grande definição, o grande registro da música popular brasileira, porque ele leva o choro criado por Nazaré, por Chiquinha Gonzaga, por Anacleto, às últimas e sedutoras consequências. E segundo o livro, A Década de Ouro, da MPB, foi nos anos de 1930. É verdade. Isso. A que você atribui essa opulência da música nesse período? Eu atribuo basicamente duas vertentes. A transferência da gravação mecânica, que era aquela com tubo, as pessoas berravam para gravar e tal, tinha que ampliar a voz para a gravação elétrica, com microfone. Então entraram vozes mais baixas, mais naturalmente dentro do espírito da ternura da música brasileira. Aparecem Mário Reis, Carmen Miranda e tantos demais com fio de voz, mas com charme, com atração, da própria manemolência brasileira. E o outro setor, o outro fator fundamental da explosão da música popular nos anos 30, foi, sem dúvida nenhuma, a chegada da era do rádio. A era do rádio fez com que um país de dimensões continentais e pouco conhecido se integrasse, fez com que, evidentemente, um número maior de cantores, de músicos, de compositores, de radialistas, surgissem inundando o país com esta era do rádio. E uma das figuras mais importantes desse período, com certeza, foi Ari Barroso. Ah, sem dúvida. Ari Barroso, certamente, foi o primeiro grande vulto que aparece, porque ele aparece como pianista em 1928 e aparece com uma força nos anos 30, especialmente 40 e 50. Ari Barroso internacionaliza a música popular. A Aquarela do Brasil, acho que até hoje, é uma das mais tocadas músicas brasileiras do mundo, se não for a mais. Eu acho que é a mais. Acho que não ganha de Garota de Ipanema, ainda é a mais. Eu acho que é. Garota de Ipanema, logo depois de Aquarela do Brasil. São duas referências que são verdadeiros hinos nacionais do Brasil. Pois é, e o que tem de qualidade nesse retrato musical que é a Aquarela do Brasil? Porque você atribui esse sucesso extraordinário. Foi o primeiro samba exaltação? É do samba exaltação? É verdade, eu acho que não foi especificamente o samba exaltação. É um samba com um brilhantismo muito raro, com o arranjo do Radamés perfeito. Pá, 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 pá. Aí começa a música do Ari Barroso. Mas o Radamés... Radamés e Ateli, então, tem uma participação muito grande nesse sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. Radamés e Ateli tem uma participação decisiva na Aquarela do Brasil, na gravação original de Francisco Alves, que é insuperável. Pois o autor de Aquarela do Brasil é homenageado em grande estilo no musical Ari Barroso, do princípio ao fim. Quem vive o compositor, pianista e radialista no palco é o ator Diogo Vilela. Ele idealizou e realizou o espetáculo incentivado por um desejo de infância. Vamos ver a entrevista. Ari Barroso nasceu em Ubar, Minas Gerais, em 1903. A música entrou na sua vida quando ainda era pequeno, por influência da avó Gabriela e da tia Ritinha. No início dos anos 20, ele se mudou para o Rio de Janeiro. Em 1929, fez seu primeiro sucesso com a música Vamos Deixar de Intimidade. A partir daquele ano, o Brasil começou a conhecer o talento daquele que viria a se tornar um dos grandes nomes da MPB. O ator Diogo Vilela adaptou e dirigiu a história da vida do compositor para o teatro. A peça, Ari Barroso, do princípio ao fim, revela várias facetas da personalidade do artista, ao som de sucessos como O Rancho Fundo, RISC e Aquarela do Brasil. Diogo Vilela, no programa da peça Ari Barroso, Do Início ao Fim, você fala de uma ligação de infância com o compositor. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa passagem da sua vida e de como ela influenciou na sua decisão de realizar esse espetáculo. Olha, eu, quando eu era pequeno, minha avó tinha uma fazenda chamada Cruz Alta, na Zona da Mata, em Minas. E eu ia passar férias lá e meu pai falava que a casa da minha avó era imensa, eram aquelas casas antigas. E ele falou, olha, aqui que o Ari Barroso tocou no casamento da sua tia, da minha irmã dele mais velha. Então eu via nessa sala, tinha uma sala feito museu, assim, com umas cadeiras de palhinha, teve o recital do Ari Barroso. Quando eu ganhei do Antônio Graça o livro do Fernando de Moraes, Entrevistas com o Ari Barroso, de repente veio tudo. Veio a música, o repertório, minha infância, minha mãe, a importância dele cultural, me veio, assim, um pacote. Foram 264 músicas que são reconhecidas de autoria de Ari Barroso. Porque se é difícil fazer essa escolha, que critério você usou para a seleção dessas músicas? São 20 números musicais. Eu queria fazer uma peça que a pessoa estivesse realmente perecendo, de uma forma realista. E que todo o passado dela viesse em volta. É um ponto de vista cinematográfico. Queria fazer um grande plano de sequência no teatro. Que dia é hoje? 9 de fevereiro, meu amor. Domingo de carnaval, Ari. Vão te homenagear essa noite na avenida, lembras? Falar o teu nome no desfile do Império Serrano. Então, por isso, você começa o espetáculo com a homenagem da escola de samba ao Compositório Barroso e à Aquarela do Brasil. Com um belíssimo samba-herredo, não é? Do carnaval de 1964. 1964, que foi o dia que ele morreu. Muito também porque, quando eu estive com a filha dele, ela me disse que ele morreu no momento em que a escola, a bateria entrou na avenida. E esse samba foi o final do envolvimento musical da vida dele. Aquilo me tocou. Eu achei que uma pessoa que fez tantas músicas lindas, o último momento dele ser ligado a um final ainda de resistência, eu achei aquilo poético, interessante. Você fez o roteiro a partir das músicas que você mais gostava, mais gosta de Ali Barroso, ou foi a história da vida dele? Essas passagens que determinaram como seria o roteiro do espetáculo. Olha, foi o seguinte, eu deveria, eu falei, não, biografia, a gente tem que honrar com uma coisa histórica, né? Aí eu pensei, num delírio, você não tem que honrar com nada, você tem que honrar com a lembrança, desde que ela seja fidedigna, que seja realmente uma, né? Aí eu tentei colocar a lembrança de acordo emocionalmente, as músicas, porque eu comecei a conhecer o repertório dele. E aquilo me tocava muito, eu ficava escutando muito, eu fiquei meio obsessivo naquela época, porque é uma música que traduz uma paixão, uma saudade que não existe mais, que nós não acreditamos mais nessa pegada. Esse passado que a gente não compactua mais, ele tem uma paixão que nos traz uma saudade de existir. Então eu quis fazer um espetáculo de uma pessoa que estivesse morrendo literalmente, porque ele está morrendo, eu exumei uma saudade. Não estava nada bom, o meu pedaço na verdade estava bem mamado, bem chumbado, atravessado. Tu vai sair dessa, meu amor. Mesmo grave, depois de tantos comas, conseguiste voltar. Foi por aí cambaleando, se acabando num cordão, com o réco-reco na mão. Mas você fez outros personagens, viveu outros personagens importantes da história da MPB. Calbi Peixoto, não foi Nelson Gonçalves. Foi isso. É assim, qual é o maior desafio em interpretar essas figuras que são ícones da nossa cultura popular? Eu preciso me exercitar dentro de um diapasão como ator, que esses personagens que têm características de molde, que você tem que fazer uma osmose da sensação que ele transmitiu. Então o Calbi, quando eu fiz, ele mesmo me olhou, ele falou, porque eu não tenho a altura do Calbi, eu tenho 1,75m, ele tem 1,88m. Você tem voz, você tem voz bonita. É, mas eu estudo, canto há 16 anos. Qual foi o pedacinho de música mais difícil para cantar de Calbi? Não, o mais difícil era não parecer imitação. Agora, para fazer o Ari Barroso, não só o locutor esportivo, mas o radialista famoso, tinha um programa famoso, você buscou alguma coisa, mas o que te ajudou a buscar um gestual, uma atitude? No Calbi, o Calbi está vivo, graças a Deus. Eu pude vê-lo através de programas, de pesquisa. Nelson Gonçalves, quando eu fiz, ele estava vivo, então eu pude ter a figura, embora naturalista, não era uma figura teatral como os outros dois. O meu trabalho é juntar um Ari que eu não conheci, que eu pesquisei dois anos através do CEDOC, da TV Globo, de coisas que restaram históricas, mas que eu não vi pessoalmente. Eu tive que supor... Escravizaura? Mas de quem é essa música, meu filho? É do senhor mesmo. Minha? Mas será possível, auditório, que eu desconheça o meu próprio repertório? Eu não sei, eu não conheço essa música, Escravizaura. Vamos lá, não é? Ele diz que é minha. Vamos ouvir. Pode começar. Vai! Quem te deixou escravizaura na alcornia à liberdade? No próximo bloco... Eu costumo dizer que a música popular brasileira é exatamente a mistura disso tudo. Ou seja, ela se define, ela se qualifica por esse milagre que é exatamente a miscigenação. E ainda... Ela é uma peça sobre a paixão, eu acho. É sim, eu acho. Obrigado.